Bom dia a todos e todas que estão conosco, é um prazer enorme tê-los aqui, para que a gente possa fazer o nosso talk consciente do mês de maio e também mês das mães. Vou fazer uma pequena abertura e depois eu apresento as nossas convidadas para que a gente comece o nosso debate. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mães sai ou é saída do emprego quando existe a chegada de um filho. Daquelas que permanecem, quase a totalidade tem dificuldade em equacionar as demandas da vida familiar e da vida profissional. Também de acordo com a McKinsey, uma em cada três mulheres planeja pausar ou abandonar sua carreira devido à sobrecarga de tarefas que a pandemia trouxe. Um estudo da Deloitte também mostra que 60% disseram que planejam trocar de emprego, tendo em vista a falta de apoio de seus atuais empregadores para o equilíbrio de uma vida saudável entre familiar e profissional. Todo esse texto é do projeto Draft, de uma matéria que foi publicada em outubro de 2021, por ocasião de uma manifestação chamada hashtag Contrate Grávidas, uma matéria bastante ampla que eu convido vocês a lerem. Não só isso, como também o tema empreendedorismo feminino e o mês das mães e o mês do trabalho, que ambos se comemoram em maio, trouxe para a gente uma reflexão sobre o que é a mulher no mercado de trabalho, o que é o papel das empresas junto às mulheres e a gente resolveu levantar esse debate. Eu tenho aqui comigo três líderes de três filiais diferentes do capitalismo consciente e fico extremamente feliz de que a gente consiga fazer esse debate com as nossas lideranças que estão atuando aqui no Brasil. Temos aqui a Denise Brown-Gartz, mentora de pessoas e negócios, líder da filial do capitalismo consciente em Belo Horizonte. A Shirley Ortiz, mentor e consultora em liderança humanizada e cultura consciente, criadora do podcast Líderes de um Novo Mundo e líder da filial do capitalismo consciente em Santa Catarina. E Tatiana e Paixão, relações públicas dedicadas à reputação sustentável e líder da filial do capitalismo consciente em Sorocaba. Meninas, muito obrigada por estarem comigo. Esse debate pretende ser um debate onde eu vou deixar vocês contarem muito a história de vocês. Eu tenho duas ou três perguntas só para que a gente possa conduzir, porque é para a gente realmente transformar isso numa troca de experiências, numa troca de informações entre nós todos e aquilo que a gente pode levar para o nosso público. Então, obviamente, eu vou pedir que nessa primeira rodada vocês se apresentem pessoalmente, contando as profissionais que vocês são, a que vocês se dedicam e, logicamente, qual é a carreira de vocês. Uma minúscula jornada, em cinco minutinhos, de qual foi a jornada de vocês nas empresas, no mundo corporativo. Quem começa? Posso começar? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse tema tão importante e que, por tanto tempo, eu sofri tanto enquanto estava no mundo corporativo. Então, falar sobre isso hoje, passados bons anos, para mim, é voltar para a minha história e me conectar com essa história, inspirar outras mulheres, outros homens, porque aqui a gente está falando, vai falar numa questão muito importante para as mulheres, mas que os homens precisam se envolver e a sociedade, as organizações de forma geral. Então, falando rapidamente, para dar oportunidade para a Shirley e a Tatiane se apresentarem, eu sou mineira de Belo Horizonte, sou economista. A minha primeira fase do meu crescimento profissional foi num banco, foi muito rápida a minha passagem pelo banco, porque naquele momento eu achava que eu ia me dedicar aos números. E eu tenho uma facilidade grande, com número, tabelas, gráficos, análise, eu falei, é isso que eu vou fazer. E passou alguns meses, passaram-se alguns meses, eu falei, não, bem, não é bem por esse caminho que eu quero ir. E aí eu tinha sido estagiária na Uzi Minas, que é uma siderúrgica daqui, e eles me chamaram para fazer uma prova, porque estariam admitindo nove pessoas na área de marketing. E aí eu fiz a prova e, por fim, passei e fui trabalhar lá na área de marketing, onde eu havia sido estagiária. E aí eu voltava como analista, éramos nove, oito homens e eu. Então, eu já comecei, assim, nesse universo da siderurgia, que é um universo muito masculino, de engenheiros metalúrgicos, com pouquíssimas lideranças femininas, principalmente naquele tempo. e comecei, foi lá que eu fiquei 17 anos, sou extremamente grata por tudo, foi lá que eu me desenvolvi profissionalmente, até que chegou um ponto que eu, mãe de dois filhos, depois de 10 anos como mãe e profissional, e nos últimos anos como executiva, eu falei, bem, não está cabendo, eu preciso rever os rumos da minha vida, porque, naquele momento, tinha um desequilíbrio muito grande. E aí, eu não conseguia enxergar, naquele momento, por onde eu, qual que era a saída, né? Como que eu equilibrava melhor. E eu resolvi sair, romper mesmo, com aquela carreira, naquele momento, para eu poder sair, respirar, enxergar, para voltar de outra forma. E aí, eu dei um salto no escuro, né? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu sabia, a minha válvula foi, eu falei, vou fazer um mestrado. Por fim, esse mestrado não aconteceu, mas foi onde eu me apoiei para eu sair, realmente, para eu poder repensar, equilibrar todos os campos, né? Meus quatro corpos, físico, emocional, mental, espiritual. E aí, a poeira foi baixando, e eu fui entendendo que, assim, o conhecimento me movia. Só que, para ele ser completo, ele precisava ser compartilhado. E aí, eu fui voltando a apoiar os negócios da família, dos amigos. Depois, tracei aí minha trajetória como empreendedora, no empreendedorismo consciente. Desde o início, antes mesmo de eu conhecer o movimento. E aí, o meu caminho cruzou com o capitalismo consciente, pelo marketing, pelo marketing consciente. E eu estou aqui hoje. Depois, eu conto mais um pouquinho, mas vou deixar a Shirley e a Tatiana se apresentarem. Obrigada, Denise. Meninas? Bom, posso falar? Eu venho de um início, digamos, de vida acadêmica e profissional muito intenso. Sempre fui muito ativa. Minha formação de base em comunicação social. Então, desde a época da faculdade, já fazendo estágio, pesquisa. Isso me levou para o mestrado. Assim que estava concluindo a graduação, já estava entrando no mestrado. Então, o mestrado em administração, para justamente trabalhar comunicação e estratégia nas empresas. Durante o mestrado, já fiz um processo de seleção de trainee. Na época, na maior geradora privada de energia elétrica no Brasil, uma mocha acional, que é em Florianópolis. Eu, na verdade, sou do Rio Grande do Sul. E aí, entrei nesse programa de trainee. Era uma única vaga para comunicação social. Comecei a atuar com comunicação corporativa, parte de imagem, responsabilidade social, etc. numa empresa que era onde eu me via. Eu sempre tive o desejo de trabalhar numa grande empresa, que tivesse, enfim, uma expressão no mercado. Só que, ao mesmo tempo, já começava esses movimentos. Uma coisa que eu acho bem importante pontuar é que eu sempre amei ser mulher. Por que eu digo isso? Eu vejo muitas pessoas, nossa, mas seria tão mais fácil se eu fosse homem, isso e aquilo. E, para mim, toda a dimensão que inclui feminino, inclusive a dádiva de poder gerar vida, nutrir, cuidar, tudo isso sempre teve muito valor para mim, muito forte. E aí, durante esse período que eu estava trabalhando nessa primeira grande empresa, lá onde eu conheci meu marido, inclusive, casamos, antes de eu decidir engravidar, eu já tive uma primeira conversa, na época, com o meu diretor sobre a possibilidade de, quando eu tivesse filho, ter uma flexibilidade de horário, fazer uma coisa diferente, talvez trabalhando de uma forma mais, por exemplo, das sete a uma, porque eu pensava em ter uma presença maior, né, quando eu tivesse, quando eu exercice maternidade. E a resposta naquele período foi, não, CLT, tem que ser assim oito horas, não tem jeito. Ok, então eu fiquei com essa informação. No momento que engravidei, tive uma situação muito crítica de saúde, em termos de enxaqueca, eu tinha crises fortíssimas, em função do bebê, eu não podia tomar remédio, né, então eu ficava preocupação. Se eu ficava muito mal, eu tinha que melhorar logo para voltar para o trabalho, e, ao mesmo tempo, eu não podia fazer nada nesse sentido. E aí, isso acabou fazendo com que eu escolhesse sair da empresa durante a gravidez. No primeiro trimestre da gravidez, eu pedi demissão. Foi até uma situação bem delicada, né, porque precisei assinar um termo lá de que era isso de livre escolha, etc. Mas foi uma experiência muito importante para a minha vida, no sentido que eu consegui viver, inclusive, o restante da gestação com mais qualidade. E aí, na época, a minha filha hoje tem 15 anos, né, então, na época, recente tinha sido aprovada a lei de seis meses de licença maternidade, mas ainda estava num período onde não estava operacional, tinha que ter algumas formas para as empresas aplicarem. Então, eu já tinha essa visão também, não queria ser pressionada para aquele período, e ter que voltar naquela carga, no mesmo ritmo. Então, enfim, foi nesse sentido. Só que, quando a minha filha estava com seis meses, surgiu uma outra oportunidade em uma empresa de tecnologia, em Florianópolis, né, bem pertinho da minha casa, do lado, e eu, então, fiz esse movimento, não, vamos tentar mais um pouco no corporativo, porque eu adorava estar dentro de uma grande empresa, com pessoas para compartilhar, desenvolvendo algo junto, tem muito essa questão do pertencimento e tal. Então, eu entrei nessa outra empresa, e foi uma experiência profissional muito rica. Eu coordenava a área de comunicação dentro de uma estrutura do departamento de marketing, que tinha mais outras três áreas, produto, inteligência de mercado e prospecção. Então, eu substituía o gerente na época, quando ele não estava por algum motivo, e ali geria uma equipe, desouvia pessoas, que é uma paixão que eu tenho, trabalhava muito forte em comunicação interna também, então, foi muito rico. Mas, eu nunca pensei em ter só um filho, né, sempre pensei em poder ter essa experiência de irmãos, que para mim foi tão rica na minha infância. E aí, engravidei da minha segunda filha. Aí, a questão, assim, que eu vejo, que é bem interessante pontuar também, as diferenças de cultura das empresas. Nessa segunda empresa, mesmo sendo gestora de pessoas, a gente tinha uma rigidez muito mais forte, tipo, bater ponto, etc. E aí, quando estava, para ganhar a minha filhinha, que a minha ideia não era sair do corporativo nesse momento, eu estava conciliando com a minha primeira filha, né, surgiu uma situação que foi uma quebra de confiança muito grande com a empresa, essa questão de falta de sensibilidade. A gente estava vivendo aquele período do H1N1 bem forte, né, que gerou muito medo. E aí, na saída, quando eu já tinha comandado o dia que eu ia sair, etc., sair para a licença de maternidade, eu fui pressionada a ir numa clínica para falar com o médico da empresa, me expondo a todo o ambiente de H1N1, etc., e aquilo mexeu muito comigo. Como eu vou voltar depois da licença para uma situação em que, num momento tão delicado, não há um acolhimento e um cuidado maior e tal. E isso fez com que eu pedisse demissão de novo. Pedi demissão, só que depois da licença, no caso, né. E aí, fui empreender, então, alguns meses depois, quando minha caçula tinha 11 meses, comecei a trabalhar a parte de treinamentos, desenvolvimento de líderes, liderança intermediária na época, gerentes, etc., com a parte de comunicação e liderança. E nós mudamos em função do trabalho do meu marido, fomos para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul. Lá, tive uma experiência de ser professora também na Universidade de Caxias do Sul, nos cursos de comunicação, jornalismo, em relações públicas, publicidade. E atendia. Foi um momento, assim, que deu para conciliar, que parece que tudo estava resolvido. Uma cidade menor, eu conseguia, na flexibilidade do empreendedorismo, dar conta das meninas e do trabalho. Tinha um cliente lá que era muito especial, que era a Tramontina, mas o movimento da vida nos levou para o Rio de Janeiro. E aí, outro contexto, muito mais macro, muito mais complexo, em função do trabalho do meu marido. E aí, foi a parte mais difícil para mim, de toda a jornada, porque foi quando, dentro desse macro ambiente, era muito mais difícil empreender do que trabalhar numa empresa, na minha visão, pela questão de deslocamento, etc., por não ter nenhuma rede de apoio. Meus familiares moram em Santa Catarina, tanto do meu lado quanto do meu marido, né? Então, lá era só eu e ele, ele numa posição que exigia muitas viagens, e as meninas ainda pequenas. A mais velha tinha sete anos, e a mais nova tinha quatro anos. E daí, naquele momento, eu escolhi para tudo. Para tudo, porque não tem como eu dar... E foi uma coisa muito sensível, porque eu pensava, pô, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, mas se eu não cuidar do desenvolvimento dessas pessoinhas que me foram confiadas, não tem lógica, não tem coerência. E aí, nesse momento de parada geral, foi a parte mais difícil, porque chegou um tempo, onde eu olhava e pensava assim, será que no futuro eu vou conseguir retomar minha vida profissional? E esse medo, eu vejo que muitas mulheres sentem, né? Porque essas escolhas acabam gerando um impacto muito grande. Depois, na sequência, a gente veio para Santa Catarina, e eu retomei todo o meu trabalho, criei de novo uma empresa que eu tinha fechado, e todo esse movimento de sair da inércia, começar as redes de relações, etc. Eu voltei a atuar, então, com a questão de liderança humanizada, justamente nessa perspectiva de que cada pessoa seja entendida como uma pessoa inteira, né? Nessa interesa inclui as dimensões social, emocional, espiritual, mas inclui, em termos práticos, a questão de uma vida integrada, uma vida com família, que não precisa ignorar o fato de ser mãe, etc. Então, isso hoje faz parte do meu propósito de vida, que as empresas possam acolher as pessoas na sua interesa, e elas poderem se relacionar e trazer para o todo toda essa potencialidade, né? E nesse movimento que eu encontrei o Capitaleza Consciente, e nessa perspectiva, inclusive com o meu podcast Líderes do Novo Mundo, uma entrevista com a Maria Silvia sobre liderança Shakti, essas coisas começaram a clarear para mim, essas dimensões, né? De integrar o feminino, masculino interno, e como trazer isso para as empresas. Então, hoje eu vejo que essa potência do feminino, ela não só é um espaço para equiparar uma questão social de mulheres e homens, mas, na verdade, ela é uma necessidade sobre as nossas demandas hoje que são muito mais complexas do que antigamente, então precisa desse reforço feminino. E aí eu vejo, aí só para fechar, essa necessidade de a gente olhar não só para o empreendedorismo, mas para o resgate de tantas mulheres que deram uma pausa na carreira, pararam mesmo para cuidar dos filhos, mas que tenham uma competência, um valor, uma sensibilidade, porque a formação humana é muito grande nesse sentido, né? Que poderiam estar contribuindo para as empresas hoje se as empresas tivessem essa abertura de olhar, de, tipo, sim, abrir as portas e trazer esse novo, essa nova oxigenação, né? Então, é isso. Ótimo. Vamos guardar um pouco de todas essas dicas que você vai dar para uma próxima pergunta, Shirley. Eu gostaria que a Tatiana se apresentasse e contasse um pouquinho da história dela também. Obrigada. Bom dia a todos, todas, todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Dani. É maravilhoso poder dividir esse espaço de conversa com a Shirley e com a Denise, pessoas que eu admiro bastante. Eu sou relações públicas de alma e formação, tenho 23 anos dedicados à comunicação corporativa e acredito que muito por conta da educação que eu recebi. Então, desde pequena, eu tinha aquela ideação de que quando eu crescesse, eu gostaria de ser uma pessoa, uma executiva bem-sucedida, ainda que eu não soubesse o que era isso. Então, durante todo o período da faculdade, dos estudos, das minhas primeiras experiências profissionais, eu mantive aquela ideia cristalizada da executiva bem-sucedida e buscava os meus caminhos para alcançar aquilo que eu entendia como sucesso. eu tive a felicidade de engravidar da Manu. Eu trabalhava numa multinacional americana na época e, assim, vivi uma experiência muito intensa ali na área de comunicação e, assim, trabalhando com eventos, então não tinha dia, não tinha hora, então, assim, era uma situação a qual eu me dedicava às minhas atribuições e me sentia realizada naquilo. E, no momento da minha licença maternidade, a empresa, de maneira, assim, olhando o lado muito simples, compulsório, a gente só tinha quatro meses de licença maternidade, eu havia negociado tirar o meu um mês de férias para integrar cinco meses para ter mais tempo, a Manu foi uma gravidez, assim, super planejada, super desejada, então eu estava vivendo o meu momento mágico. E eu me lembro que, pouco antes dela completar três meses, eu recebi uma ligação do RH dessa empresa e a pessoa me contou que havia tido uma grande reformulação estrutural na empresa, especialmente na diretoria a qual eu respondia e praticamente a área havia se desfeito na minha licença maternidade. E a pessoa do RH me pergunta, Tati, a gente sabe que você está aí curtindo a sua licença, o seu bebê, mas haveria alguma possibilidade de você voltar porque você é a memória dessa área e a gente precisa de você, estamos recebendo uma diretoria que está vindo de fora, de um outro país, e aquilo me chocou. Eu falei, não é possível. E me deu aquele, assim, a primeira reação é, será que é isso mesmo que eu estou escutando? A segunda é, não vou abrir mão do meu momento mágico, da minha vida pessoal, da construção da minha família, e o terceiro momento foi, se eu falar a verdade, que eu não vou abrir mão nesse momento, ainda que eu precisei juntar um mês de férias para ter um pouquinho mais de tempo com a Manuela, será que vai acontecer comigo? E eu senti medo, só que a gente se torna leoa quando se torna mãe, e aí, do jeito mais transparente possível, falei, infelizmente, eu não posso aceitar o seu pedido, porque esse é o meu momento. durante todos esses anos no qual eu trabalho para vocês, eu nunca fiz conta de final de semana, de horas extras, sempre fiz o meu melhor, vocês sempre puderam contar comigo, agora, eu preciso contar com vocês, e eu falei aquilo sem saber o que ia acontecer comigo depois. por fim, terminamos a ligação, segui o término da minha licença maternidade, com receio do que poderia acontecer, mas eu acho que a decisão de ser mãe e a vivência do momento da maternidade era muito maior do que tudo, então, eu acho que eu conseguia equilibrar um pouco o medo. Por fim, eu voltei para essa empresa, continuei mais quatro anos, e num período que o meu ciclo se encerrou, eu já estava completando praticamente oito anos nessa empresa, eu fui demitida e logo depois da minha demissão, eu descobri que eu estava grávida e eu decidi seguir a minha vida fora da empresa. Mas aquela 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 gana de queria continuar me realizando como a executiva que eu sempre idealizei e viver a mágica da maternidade, elas sempre foram muito intensas e eu sempre tentei dar um jeito de buscar esse equilíbrio. E durante a minha gravidez do Pietro, eu acabei me dedicando a alguns trabalhos pro bono, isso sempre fez, essas ações sempre fizeram parte da minha vida e na época eu assumi a diretoria de comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos e nós fundamos a unidade Sorocaba e região e foi muito bacana porque eu me mantinha ativa, eu continuei ampliando as minhas redes de conexões e no fundo eu acho que aquilo me dava um pouco de conforto de acho que na hora que o Pietro nasceu e eu terminar o processo da amamentação eu me sentia mais confortável no meio dessas pessoas com a possibilidade da volta do trabalho e aí pensando com a cabeça de voltar para o corporativo eis que eu voltei quando o Pietro tinha um ano eu voltei para uma outra multinacional num outro segmento também trabalhando na área de comunicação corporativa fui contratada para estruturar a área e mudar o patamar de brand awareness em âmbito global nessa empresa eu fiz carreira internacional bastante intensa e ali eu também enfrentei diferentes momentos porque eu ainda me amamentava quando eu comecei a trabalhar e eu me lembro assim de fazer algumas pausas para extração de leite e em alguns momentos que o meu filho ficou doente o Pietro sofre de asma eu precisava assim super negociar a minha ausência uma pequena licença para que eu pudesse acompanhar os tratamentos porque ele é menor ele é meu filho e aquilo era mais importante que tudo e eu me lembro do desconforto da necessidade desse tipo de negociação porque o que pegava do ponto de vista compulsório ali na empresa é que a licença não era para mim isso seria mais fácil de ser justificada era a minha ausência para acompanhar o tratamento do meu filho então isso não sonhava muito humanizado e no meio de tudo isso eu trabalhava junto à diretoria políticas corporativas sempre trabalhei com todas essas questões relacionadas à autoridade reputação todas as questões que envolvem muita política e planos e uma tratativa muito muito próxima a alta gestão e nem sempre tudo é sempre tão humanizado então você tem os seus a sua performance sendo avaliada o tempo todo os seus compromissos para você cumprir e eu lembro que inúmeras vezes eu vivi situações que são inaceitáveis e eu ali naquele momento entendi que talvez tudo aquilo que eu tivesse desejado quando eu era criança quando eu era adolescente quando eu estava na faculdade talvez eu tivesse conseguido alcançar como executiva com uma carreira internacional e assim conseguindo administrar tentando administrar tudo aquilo com a carreira com a minha vida maternal mas chega um momento que você começa a pagar muito caro para isso e eu comecei a viver um conflito de valores muito grande e aí eu decidi que era a hora de encerrar esse ciclo conversei com a pessoa eu respondia nesse momento eu já respondia diretamente à presidência tive uma conversa muito franca e a gente entendeu que das duas partes era chegado o momento do fim e numa narrativa muito próxima da Denise foi a primeira vez na minha vida que eu não planejei a minha transição de carreira eu sabia que aquele ambiente que já tinha se tornado tóxico para mim e eu não só as minhas crianças acompanhavam aquele desconforto me viram chorar me viram triste a gente sempre conversou muito sobre tudo isso aqui em casa sempre foi muito transparente de uma forma que eles pudessem compreender o que estava acontecendo mas não estava sendo bacana porque eu muitas vezes acabava reproduzindo a pressão que eu recebia como gerente da área com a minha própria equipe então o conflito era muito grande de valores porque no final das contas eu estava replicando um modelo do qual eu não estava não fazia sentido para mim e na minha casa as minhas crianças me perguntavam mas mãe por que você chora por que por que você continua num lugar onde você não é feliz as pessoas te maltrataram de novo então eu via que eu não estava eu precisava fazer o walk the talk uma vez acreditando na essência da humanização legados humanizados e para você trabalhar uma reputação sustentável você literalmente tem que abraçar a congruência de narrativas e práticas e aí eu não sabia ainda o que eu queria fazer se eu queria voltar para o mundo corporativo ser empreendedora era uma coisa que me passava pela cabeça mas eu ainda não tinha muita certeza disso e por fim depois de uns dez dias de detox a minha família me deu um tempo comigo mesmo então fiquei uns dez dias na praia retomando a minha essência as minhas raízes a minha ancestralidade e eu entendi que talvez do lado de fora eu pudesse continuar a minha jornada influenciando lideranças a partir das suas verdades porque eu me auto resgatei então eu voltei para as minhas verdades eu falei é esse o caminho e aí eu fundei a PR Frank Pet que hoje tem uns dez meses mas eu já trabalho numa filosofia de tudo aquilo que eu acredito então como uma líder consciente a partir de mim mesma qual é a cultura que eu objetivo para a minha empresa que é de sociedade única mas eu tenho meu hub for impact e tem toda uma rede de stakeholders então que tipo de valores eu gostaria de compartilhar com a sociedade os valores dos quais eu acredito eles tem que ser compatíveis com outras pessoas afinal eu abri uma empresa para prestar um serviço que eu acredito que ainda tenha muito para ser amadurecido no mercado então de uma forma muito breve é um pouco disso hoje eu empreendo com o apoio da minha família com o apoio dos meus filhos eu escuto todos os dias mamãe que decisão linda que você tomou hoje a gente pode ter mais tempo hoje a gente interage mais eu sempre fui a mãe que deixava sete horas da manhã na escola ia buscar sete horas da noite e hoje eu consigo buscar nos horários tradicionais da escola eu consigo encontrar outras mães e eu vejo o quanto você você se encontrar nesse processo no mínimo de equilíbrio te torna uma pessoa mais plena e mais feliz porque no final de tudo a gente coleciona momentos e isso tem que ter coerência na nossa vida é isso com certeza muito obrigada pelo depoimento de vocês muitos muito rico tudo isso que vocês contaram quando a gente fez o convite a vocês e a gente fez o post para divulgar esse evento a gente fez uma sátira infeliz evidentemente mas o título do evento se vocês repararam é uma sátira como perder um talento em nove meses o que a gente queria chamar atenção era para que as pessoas atentassem para que o momento da gravidez representa muito tem uma importância muito grande para a mulher mas é também um momento muito decisivo no ambiente corporativo todas vocês ressaltaram aqui os motivos pelos quais as afastaram do mundo corporativo então a gente ouviu aqui desequilíbrio a gente ouviu aqui pouca flexibilidade de horário rigidez absoluta com regras e até uma visão muito egoísta digamos assim do mundo corporativo a gente já sabe que essas são as nuances e os fatores principais mas eu gostaria aqui de perguntar para vocês duas coisas o que vocês acham que a empresa fez de errado e o que vocês acham que os líderes diretos de vocês fizeram errado porque às vezes acontece da gente ter líderes muito empáticos que querem entre aspas comprar a nossa briga nos defender ou ampliar a nossa forma de trabalho mas a regra da empresa não permite então tem uma visão da liderança imediata e tem uma visão da regra da companhia então queria que vocês me contassem o que que essas empresas fizeram de errado o que que os líderes de vocês poderiam ter colaborado e o que seria uma saída interessante para aquele momento e que é possível obviamente né queria começar com a Denise por favor pergunta Dani assim já refleti de cara e já eu começo sempre trazendo para mim a minha autorresponsabilidade então quando eu olho para a minha história eu vou falar que a responsabilidade maior foi minha no contexto do ambiente de trabalho que eu vivia né o que que eu que eu trago primeiro para mim porque eu acho que eu me coloquei muito no polo do trabalho da energia masculina dessa que o que o Raj traz no livro no liderança chart no mapa das polaridades se você se prender num polo da energia de uma energia você gera sua própria sombra para você sair dela você tem que ir para o outro polo da energia oposta madura né então eu trago para mim porque eu acho que eu me prendi muito no polo young de ter que fazer do mental do ativo que não podia demonstrar as vulnerabilidades porque afinal de contas eu estava num ambiente totalmente masculino e aí que eu acho que entra o contexto da empresa né naquele momento eu me via com pouquíssimos pares femininos e achava que simplesmente eu era mãe mas que eu tinha que me equiparar aos homens aos executivos que estavam ali então eu me coloquei em uma ditadura muito grande isso foi muito prejudicial porque eu caí eu caí na minha própria sombra né eu não estava exercendo a maternidade da forma como eu gostaria porque para mim era super importante acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos então eu ficava ali nas brechas do dia a dia né vinha almoçar em casa correndo gastava meia hora para chegar meia hora para voltar ficava aqui às vezes tentava levá-los na escola cada momento a Tatiana falou de levar buscar na escola cada momento que eu tinha de fazer isso para mim era uma alegria tão grande de simplesmente chegar na porta da escola conversar com outras mães parecia que eu estava fazendo algo errado eu fazia isso muito de vez em quando então eu acho que eu me coloquei na minha própria sombra e não assumi as vulnerabilidades eu acho que o contexto empresarial é que naquele momento não existiam políticas nenhuma voltadas para a mãe meu chefe era um líder super empático né eu tenho muito carinho ele me dava muita liberdade porque ele sabia da minha entrega então ele me dava essa flexibilidade mas eu não me permitia porque não havia política ali para mães essa flexibilidade não existia quando chegou o horário flexível eu não podia participar dele porque como executiva eu não poderia participar do executivo desse horário flexível que era tudo que eu sempre tinha sonhado então para mim tem a palavra chave a flexibilidade que eu sempre achei sempre busquei lá atrás não consegui e acho que hoje é o que todas as mães mulheres profissionais querem a flexibilidade de ir e vir transitar entre os polos a energia feminina exercer a maternidade como ela deve ser exercida mas quem tem esse caráter esse caráter assim de profissional nessa vocação também não fica satisfeita se ficar só nesse polo então tem que circular no outro e eu acho que essa flexibilidade começando pela própria flexibilidade que eu acho que deve ser um ponto e eu acho que eu rompi com isso com o modelo corporativo acho que não precisa ser assim desde que haja flexibilidade de todos os campos começando com a própria acho que é por aí muito bom meninas com vocês só vou pedir para que a gente seja breve três minutinhos no máximo para que eu consiga fazer uma outra perguntinha para vocês e ainda abrir para a gente receber perguntas do público quem começa Shirley ou Tatiana na minha visão o primeiro aspecto é cultural em relação a não é nem só o líder imediato nem a sua empresa mas essa visão como a Denise comentou às vezes até tinha uma liberdade do chefe imediato mas a cultura é que eu preciso dar o máximo e viver só aquilo então vejo como uma necessidade de a gente entender como natural não só as mulheres mas os homens que tem por exemplo filhos poder se ausentar quando tem uma reunião de escola ou uma situação de saúde e isso ser uma coisa natural então na primeira saída se tivesse tido um diálogo mais aberto em relação a isso tá mas por que essa preocupação você não precisa ter um lugar reduzido mas você pode ter uma flexibilidade em termos das suas necessidades resolveria então o primeiro caso eu diria que teria sido mais com o meu líder mas o meu líder era um diretor ou seja então tá no macro e não pensar nessa questão de que as estruturas podem ser mudadas são muito arcaicas essas regras no segundo caso eu vejo que foi muito mais forte a questão do RH porque o meu gestor imediato já tinha entendido a lógica de eu sair por orientação médica quando eu tava com sei lá 37 semanas de gestação e deu um atestado de 14 dias pra depois emendar a licença o que pegou foi esses 14 dias que a pessoa lá do departamento pessoal entendeu que aqueles 14 dias se era naquele período de 30 e poucas semanas já teria que ser licença maternidade ou seja por 14 dias que eles queriam não perder eles perderam o profissional então e aí eu até hoje não sei se o meu gerente o meu vice-presidente da época souberam dessa situação até hoje que foi tão chocante pra mim então eu vejo assim que às vezes o centro que deve ser o coração da empresa que é o RH que devia olhar pra pessoas às vezes fica muito mais focado em regra e cumprir paradigmas e perde essa dimensão do ser humano então acho que isso também fica um ponto a ser pensado né é muito interessante isso que você fala né às vezes o RH é tão rígido tão rígido tão rígido que ele ele se desconecta de olhar pra pessoa né então o próprio movimento que fizeram com você de pedir para tomar a vacina ou estar num ambiente onde tinha gente com H1N1 já é uma rigidez absoluta de levar você numa situação num momento especial para uma exposição desnecessária né poderiam ter considerado isso de fato e a gente percebe que provavelmente pediram por conta das regras mesmo obrigada Shirley Kátia eu me vejo muito nas duas falas trazendo a minha responsabilidade para o processo Dani eu também acho que eu acabei vivendo a minha sombra por assumir uma liderança num perfil masculinizado os grupos aos quais eu respondi diretamente era predominantemente formado por homens e numa cultura um pouco mais um pouco menos flexível e aquela questão das mulheres algumas mulheres que faziam parte de média de média e alta gestão algumas não haviam experienciado maternidade ou não tinham essa outra responsabilidade e outras que tratavam de uma forma um pouco mais livre mais fluida e óbvio cada pessoa é uma pessoa o ponto é que eu não conseguia dentro dos meus valores muitas vezes encontrar pares para compartilhar um pouco das minhas dores então no receio de perder oportunidades eu simplesmente continuei como um trator e eu também sabe até hoje tocar no assunto de que eu era a primeira mãe a deixar na escola a minha última mãe a buscar na escola mexe comigo esse toque é libertador para mim Dani porque como a Denise bem disse é a oportunidade da gente voltar ali atrás e ressignificar hoje eu sou conselheira do Hub Mulher que é um coletivo de mulheres que se dedica ao ADS5 ao empoderamento feminino e a carreira feminina e lá eu dedico o meu tempo o meu conhecimento e as minhas experiências para a construção de conteúdos e produtos sociais que sejam gratuitos para a sociedade e para as organizações eu como relações públicas para impacto eu me dedico aos direitos humanos nas organizações então eu busco trazer assim muitas das experiências que me trazem lembranças tristes como é que eu torno isso uma coisa mais fluida mais natural como a Chile usou porque ainda que a gente tenha toda a fundamentação de cidadania corporativa é possível você trabalhar a questão da humanização como uma uma linha como um drive natural é quando você impõe a questão da humanização é ah isso aqui vai fazer parte da estratégia mas se você não tem uma cultura que respire isso essa estratégia vai ser engolida se você tem algumas lideranças que acreditam no processo da humanização e experienciam a humanização mas você tem outras que ainda não estão preparadas para isso você tem um delay então é como se você vivesse um eterno conflito então esse é o primeiro ponto eu acho que eu deveria ter eu deveria ter me colocado no lugar que sempre me pertenceu desde o começo mas talvez eu tivesse ainda naquela ânsia de alcançar aquilo que um dia lá atrás quando eu tinha 16 anos eu idealizei hoje eu entendo o que é ter sucesso o que é ser uma pessoa bem sucedida hoje para mim ser bem sucedida é ter o amor da minha família trabalhar naquilo que eu acredito poder ajudar a desbloquear o melhor do potencial humano nas pessoas justamente para trabalhar a transformação porque quando a gente volta para a questão de colecionamos momentos é o que a gente faz com o nosso hoje então é um pouco disso no caso das empresas onde eu trabalhei eu vejo claramente que não havia não havia não há não sei como estão hoje mas políticas claras para o reconhecimento e valorização da carreira feminina e aqui eu estou falando do feminino na sua pluralidade e quando a gente fala de maternidade a gente também tem que trazer a questão da paternidade porque eu conheço homens trans que em algum momento já foram mães então hoje são mães e pais então as empresas estão realmente preparadas para isso quando a gente fala da inclusão da diversidade porque ela não pode até a página 2 então tem muita questão que vai além do compulsório e que deve beber da água da cidadania corporativa não esperar a responsabilidade social o que de fato deve fazer parte da nossa construção como base eu acho que é um pouco disso perfeito maravilha você me deu gancho exatamente para minha próxima pergunta que é a gente está falando aqui de um ambiente mulheres brancas mundo corporativo né mas a gente precisa olhar para as empresas com um âmbito absolutamente maior amplificado mesmo né e a gente precisa pensar naquilo que elas poderiam fazer de melhor para atender a todos e a todas e hoje a gente tem licença parental a gente tem homens cuidando de crianças a gente tem a possibilidade de casais hétero ou homo acolherem filhos adotados então a gente tem uma série de benefícios de possibilidades das empresas se tornarem ambientes que realmente acolhem a maternidade ou a paternidade de uma forma muito mais humanizada todas vocês falaram empresas mais humanizadas ou ambientes mais humanizados ou se utilizaram dessa expressão eu tenho essa pergunta ainda tenho mais uma última mas eu queria mas eu queria fazer essa pergunta de qualquer jeito quando todas vocês citaram ambiente humanizado o que que vocês querem dizer com ambiente humanizado já que dentro né desse mundo do SG e dentro da regulação do S da regulação a gente já tem cota a gente já tem uma série de benefícios a gente tem inclusive a empresa cidadã que adere num tamanho maior a uma licença parentalidade muito diferenciada mas enfim o que que pra vocês em duas três palavras significa ambiente humanizado para mães ou pais uma palavra escuta vou falar mais uma cocriação eu acho que você cocriar com todos os grupos que são pais mães da forma que são você chamar escutar e cocriar eu acho que esse é o caminho da humanização eu não falo só de políticas do RH entrando fazendo a política não você precisa dessa cocriação para que a cultura incorpore de fato essa humanização perfeito eu vejo como o entendimento de que a vida é maior o trabalho faz parte da vida mas a vida é maior então nisso quando a gente olha para a questão das crianças as crianças são vida todos os líderes foram crianças e quando a gente começa inclusive isso dá um pouquinho mais a fundo e vê o quanto o impacto que tem das questões que não foram bem desenvolvidas na primeira infância etc que vai gerar às vezes líderes punitivos líderes que buscam culpados líderes que têm dificuldade em compartilhar méritos etc a gente entende que a dimensão do cuidado com as crianças não é só do pai e da mãe não é um ganho apenas para a família ou para aquela criança é um ganho para a sociedade então a perspectiva de que as crianças são uma responsabilidade de toda a coletividade isso traz um outro patamar de consciência para as empresas então é dar espaço como algo assim natural o cuidado com a vida que inclui o cuidado com as crianças e isso aí em termos práticos vem sobre essa questão da flexibilidade para pais e mães entendimento de que isso não é perda de tempo isso não é perda de resultado não é algo que está dentro de uma dimensão que é muito mais rica e ampla e quando a gente entende que pessoas mais saudáveis por ter equilíbrio emocional por sentir seguras por sentir livres e apoiadas amadas vão ser cidadãos que vão agregar muito mais valor para o mundo a gente eleva tudo o nível de paz no mundo o nível de prosperidade então essa visão ampliada acho que seria a grande transformação nas empresas e na nossa vida de cada um de nós também é isso que você falou é super especial a primeira infância ela é fundamental bom se a gente der um passo para trás ainda a gente sabe que mulheres gestantes bem cuidadas orientadas alimentadas assistidas já geram seres que podem ter o potencial de desenvolvimento maior e a gente sabe que a primeira infância ela é absolutamente preciosa para que a gente possa lapidar muitos dos seres que farão terão esse olhar diferenciado para as pessoas e para o planeta enfim para a liderança Tatiane é exatamente isso Dani e Chile a gente assim as crianças elas fazem parte do ecossistema as crianças elas 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 são parte dos grupos de stakeholders né as crianças elas são capazes de gerar opinião sobre uma empresa sobre uma marca a partir daquilo que ela vê no comportamento dos próprios pais dos meus filhos a minha filha hoje tem 12 anos ela falava assim mamãe você trabalha por direitos humanos nas organizações porque você deixa as pessoas te maltratarem porque você chora depois de uma reunião e sabe e por muito tempo eu tentei ser a mulher maravilha que assim tentava de novo organizar segurar a onda pra não deixar transparecer até a hora que eu entendi que eu sou uma pessoa real e que não tem problema mostrar as minhas vulnerabilidades principalmente dentro da minha casa e que com isso eu poderia mostrar as minhas crianças dores e amores das nossas escolhas e aí eu volto na questão da sombra que a Denise muito bem colocou até onde foi responsabilidade da empresa e até onde foi minha responsabilidade onde eu deveria também ter imposto um pouco e ter trocado ter provocado essas cocriações então eu acho que é muito disso gosto muito do lance da cocriação acho que isso faz sentido porque ainda Dani que a gente tenha por conta das métricas de SG implementação de cotas revisão de políticas toda a questão da flexibilidade a questão de pessoas que são pais e mães de crianças e de animais ainda assim se você coloca tudo isso dentro de uma caixa de política corporativa e guarda lá na gaveta da cidadania corporativa ela de novo é um monte de documento quando você traz a pessoa como foco e você trata cada pessoa dentro da sua importância todas as pessoas são importantes e você convida elas para esse processo de cocriação você passa a trazer a experiência a vivência porque é para todo mundo se a gente parar para pensar em cultura a cultura ela nasce a partir a cultura de uma empresa ela nasce a partir daquela liderança e aquela liderança está convidando outras pessoas para compor e aí vão chegando novas pessoas e chega um momento que você precisa fazer uma equalização dessa cultura porque cada um traz a sua cada um vem a partir da sua própria vivência da sua própria experiência compartilhando outros valores outras questões que são igualmente importantes para cada um e quando você cocria você abre um espaço para a harmonização colocando as pessoas no centro e a questão do cuidado porque o cuidado Dani até hoje eu não vi escrito em nenhuma política corporativa e aí eu falo do ponto de vista de construção de autoridade e reputação sustentável porque não adianta você ter uma narrativa exagerada que ali na frente não vai se sustentar então eu acho que é um pouco disso perfeito incluir cuidado nas políticas tá anotado pelo menos aqui nos nossos no nosso grande resumo é a gente tá a cinco minutos de terminar eu queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta se não eu vou pro meu último tem a Rayana Rayana pode abrir a sua câmera e seu microfone se você quiser fazer a pergunta direta por favor bom dia agora eu consegui abrir o microfone a minha pergunta é a seguinte eu falo muito sobre mim eu me identifiquei quando a Tatiane falou a respeito de pegar a criança na escola é que hoje meu horário eu trabalho na geral e meu esposo trabalha segundo tudo então ele consegue deixar o meu filho na escola e eu que busco então a gente conseguiu se ajustar pra essa questão a minha dúvida é a seguinte por exemplo quando a criança adoece sempre é a mãe que tem que ceder é o lado mais frágil a mãe cede sai pede pra sair vai lá buscar a criança e tudo mais como é que a gente consegue desmistificar isso pro pai também ter essa responsabilidade também olha líder meu filho adoeceu minha esposa não vai conseguir ir porque ela também tá ocupada no trabalho dela e hoje realmente não dá é um dia de reunião enfim por exemplo hoje é dia de reunião de conselho eu não poderia sair mas se fosse se o caso voa é meu filho e tudo mais como é que a gente consegue fazer isso humanizar o processo também pro lado dos pais pros pais também teriam a mesma responsabilidade que a mãe essa é a pergunta quem quer responder vai Denise que tá de microfone aberto posso comentar porque eu acho que é aquela história dos polos sabe de fixar muito em um polo o homem quando a empresa enxerga um homem como com esse papel né do ativo do mental do que não pode demonstrar vulnerabilidade aí realmente ele não vai poder buscar a criança na escola nem levar no médico então essa essa co-construção co-criação essa escuta ela tem que incluir os homens também porque não pode ser assim para o universo masculino a única mãe que importa é a minha ou a mãe dos meus filhos não é isso então essa co-criação ela precisa trazer os homens também pra conversar sobre isso né e aí e essa conversa tem que os líderes as lideranças não só femininas como masculinas tem que provocar tô complementando bem nessa linha da Denise que eu vejo que é a liderança que precisa ser transformada a consciência do próprio líder que a gente tem um papel inclusive não só dentro das empresas mas dentro das nossas relações pessoais né um exemplo pra mim claríssimo de um líder que eu admiro muito é o meu marido meu marido é diretor de uma empresa de energia elétrica ele já já teve empresas multinacionais agora tá uma empresa nacional mas o que acontece ele tem essa visão tipo assim ele assumiu o compromisso não hoje eu tenho outra coisa com a minha filha e fazer isso e criar no time dele essa naturalidade tipo se uma pessoa tem uma coisa seja mulher ou seja o homem de que aquilo tem valor que aquilo é importante esse respeito à integralidade do ser né eu acho que isso é nas nossas práticas a coerência interna de cada um de assumir esses valores no seu trabalho então quando a gente faz isso a gente vai é como se fosse uma luz se eu assumo isso na minha vida eu aprendo a dizer não pra uma situação de que olha nesse momento eu não posso ir além disso no trabalho porque eu preciso nesse instante dar conta da minha família assim como em outro momento eu vou estar trabalhando mais como acontece às vezes domingo de manhã ele tá em reunião acontece mas assim e aí por isso que é a visão da individualidade né cada pessoa no seu contexto sendo valorizada e respeitada e acolhida e aí a gente vai fazendo isso na vida prática e isso vai cada vez ampliando como se fosse irradiando e mais pessoas tendo a coragem de trazer as suas famílias as suas verdades pro ambiente e gerando essa coragem nas pessoas em volta obrigada Tati quer falar mais alguma coisa concordo eu acho que essa questão da coragem ela é inspiradora e ela é ela traciona uma vez que vem uma pessoa chega a segunda chega a terceira é aquela é aquele movimento do me too uma foi as outras vão um homem foi os outros foram né então e aqui falando de novo na pluralidade masculina e feminina tá o tempo todo acho que a gente tem que tem que olhar pra isso concordo com tudo que foi falado muito bem muitíssimo obrigada a todas eu gostaria só de finalizar queria que vocês me contassem uma única palavra empreendedorismo é baseado em emoção coragem intuição o que pra vocês pra mim é é coragem é coragem coragem de se reinventar coragem também coragem de agir com o coração é acreditar em algo que tá muito mais além que não tem garantias mas que segue uma conexão interna e move né o mundo coragem acho que melhor traduz pra mim também é coragem de se colocar no lugar onde você quer estar e você atender verdadeiramente o seu chamado de vida e o seu chamado profissional linda linda vou transformar um post pra gente poder contar isso depois meninas muito obrigada obrigada a toda nossa audiência que foi muito carinhosa colocou aqui no chat muitos elogios acerca das nossas reflexões pra quem não assistiu a gente depois vai disponibilizar no youtube e eu me comprometo aqui a fazer um carrossel de frases maravilhosas tiradas do discurso de todas vocês pra que a gente possa ainda mais inspirar aqueles que não estiveram conosco muito obrigada a todos e a todas um bom dia e ainda vale um feliz dia das mães pra todos que estão aqui um beijo muito grande obrigada beijo obrigada 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 pela oportunidade prosperidade a todas as pessoas que estão aqui beijo